Um dia muito difícil, uma derrota importante para a democracia e para a luta popular no país. Uma maioria oportunista no Senado, fora da legalidade, destitui a presidenta Dilma de um mandato eleito pelo povo brasileiro. Sem crime de responsabilidade, toma a iniciativa de um golpe à democracia e à Constituição. Nossa tarefa hoje é uma tarefa de resistir. Resistência democrática, resistência social, porque este golpe que tira a presidenta Dilma da presidência é um golpe contra os interesses da nação brasileira. Desorganizar cada vez mais a resistência social e continuar defendendo a democracia. Gritar mais alto fora Temer e gritar mais alto direta já. Neste país, quem escolhe, quem elege presidente da república é o povo brasileiro. E a forma de recompor a democracia é recompondo imediatamente o processo de eleição direta para a presidenta da república.